Estamos a menos de um mês do Festival de Cinema de Gramado. E para falar um pouco mais sobre este grande evento que projetou o Gramado nacional e internacionalmente, está comigo aqui o diretor de eventos da Gramado Tour, Diego Scariotti. Prazer em tê-lo no programa, Diego. Prazer é todo meu, Miron, e é uma satisfação muito grande vir conversar um pouquinho contigo sobre a 51ª edição do Festival de Cinema. Como fazer um festival com menos dinheiro do que o ano passado? Então, infelizmente, nosso projeto não foi habilitado, junto à LIC, por uma decisão do Conselho Estadual de Cultura, e nós tivemos que remanejar o evento. Tivemos algumas adaptações que implicam uma redução de pouco mais de um milhão de reais. Nós excluímos a mostra de longas metragens estrangeiros, adaptamos algumas situações envolvendo custos de logísticas para convidados e tudo mais, reorganizamos todo o orçamento, reduzimos a equipe, para que a gente possa fazer um grande festival mesmo com menos dinheiro. Ele vai ter um dia menos em relação a 2022. Abertura oficial no sábado, então? Isso mesmo. Até a edição passada, nós tínhamos a apresentação do EducaVídeo na quinta, na sexta, tarde, abertura oficial, e aí, a partir da sexta-noite, todas as edições dos filmes em competição. Este ano tem uma alteração. A gente inicia o festival na sexta, já durante manhã e tarde, com mostra infantil. Já fica o convite a todos os alunos aí das escolas do município. E, à noite, nós temos o EducaVídeo. Cerimônia de abertura do evento com a Orquestra Sinfônica de Gramado ocorre no sábado pela manhã, a partir das 10 horas, e aí, no sábado, já a partir do meio-dia, tem início a mostra de curtas-metragens gaúchos no Palácio dos Festivais. Existe uma expectativa em relação ao festival muito boa pela qualidade dos filmes. Qual é a expectativa de vocês, Gramado Tour? Então, a nossa curadoria fez um excelente trabalho, tá? A gente teve aí a saída da Dira, por questões de ela querer participar do festival como concorrente, né? E a entrada do Caio Bá. Então, segue com o Caio o Marco Santuário e a Soledade Jamil. De acordo com a nossa curadoria, é uma das melhores mostras dos últimos anos, tá? Tiveram um trabalho muito grande para fazer a seleção de filmes. Me perguntou também onde implica a redução. A gente tem um filme a menos em relação à edição passada, então, na mostra de longas-metragens gaúchos. E o trabalho deles foi um trabalho desenvolvido aí ao longo de mais ou menos dois meses, dentro de um número de inscritos quase que recorde, tá? A gente passou dos mil filmes inscritos para o festival desse ano. E com o fim da pandemia, a produção do audiovisual nacional voltou a crescer de forma considerável. E em função disso, a gente com certeza vai ter filmes excelentes sendo exibidos em Gramado. Diego Iscariotti, diretor de eventos da Gramado Tour, muito obrigado pela entrevista e que o Festival de Cinema seja novamente aquele sucesso que todos nós desejamos. Muito obrigado, Mirão. O Gramado Notícias volta amanhã aqui pela Gramado TV, pelo Poe Streaming e também pelo canal 520 da NET para todo o Rio Grande. Uma boa noite e até amanhã. Gramado Notícias, oferecimento Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. 5 a Sec, a Lavanderia Inteligente e Lágua da Borges.